Olá pessoal, tudo bem? Bom dia para aqueles que estão iniciando aí. E a gente está começando agora com a nossa aula gravada, voltando à aula gravada, para aqueles que receberam a aula em casa. E hoje a gente vai estar fechando o módulo 3 e dando início ao módulo 4, ok? Na última aula a gente parou com uma atividade, a gente estava falando sobre questão relacionada à América e terminamos aí deixando uma atividade na página 425. Então nós vamos corrigir essa página e logo em seguida vamos dar início aí à introdução do módulo 4, ok? Então vamos junto, pega esse livro, abre aí na página 425 e vamos para a correção. Bom, a questão número 1, ela está trazendo o seguinte pedido. Quais as principais características do perfil da população canadense sob o ponto de vista étnico? Ou seja, sobre o grupo de pessoas que está no Canadá, que ocupa o Canadá, qual a etnia, qual a característica que tem o território do Canadá com relação à sua etnia? Então a gente tem três grupos principais que a gente destaca lá. A característica é feita com base na colonização que foi europeia, né? A colonização do Canadá foi de origem europeia, eles foram os europeus que colonizaram o território e tem a influência de dois países principais, né? Um é a Inglaterra e o outro a França. Então o povo canadense, eles são formados, né? O povo é formado basicamente por ingleses e franceses, né? Tanto que tem uma província lá, uma região bem grande e que se destaca lá, que é formado predominantemente pelos franceses. Então tem esses dois grupos principais, ingleses e franceses, e tem uma minoria indígena, né? Que é relevante, que se destaca lá na região. Então esses são os três grupos. Os dois grupos com influência europeia, né? Os dois grupos de origem europeia, que influenciam os grupos étnicos que compõem a população canadense, os ingleses e os franceses, e tem uma minoria indígena, né? Que é a nativa daquela região, que é chamada também de aborígenes. Vamos para dois. A dois tem uma manchete, né? Uma notícia que está pedindo para resolver a A e a B com base nessa notícia. E a dois diz assim, ó. Leia a manchete da notícia e na sequência responda as questões propostas com base no que você estudou neste capítulo. Vamos à notícia. Canadá quer um milhão de imigrantes até 2020. O Canadá quer fixar estrangeiros no país e em grande quantidade, cerca de um milhão. Mais precisamente até 2020. Para fazer face a crescente falta de mão de obra. Então, nem todos os países são adeptos aos imigrantes, né? Principalmente um país que está, que é desenvolvido, considerado desenvolvido. Que tem uma boa estabilidade, uma boa qualidade de vida, um bom IDH. Eles não são muito adeptos, porque acredita que se lotar o país de pessoas estrangeiras, né? Isso pode comprometer a qualidade de vida e também você tem a mistura de povos. O que nem sempre isso é bem visto pela maior parte dos países, principalmente esses países que têm qualidade de vida. Mas o Canadá, ele já tem essa visão diferente. Ele apoia a chegada de imigrantes em seu território. E um dos objetivos dele é substituir essa falta de mão de obra que existe no Canadá. Que também é uma tendência dos países desenvolvidos. Os países desenvolvidos normalmente têm menos filhos. têm a taxa de natalidade abaixo e eles acabam tendo a necessidade de repor a mão de obra. Já que a maior parte da mão de obra vai se aposentando, vai chegando à idade senil, que é o que a gente chamou com os idosos, e vai se aposentando e aí vai faltando gente na mão de obra para movimentar a economia. Então, no caso do Canadá, ele incentiva que venham esses imigrantes. Porém, eles também incentivam que esses imigrantes que venham de forma qualificada, ou seja, eles querem mão de obra qualificada. Não adianta ir lá em um país desenvolvido, é um país que tem qualidade de vida, obviamente tem um maior avanço tecnológico. Então, eles querem pessoas que consigam atuar nesses aspectos. Então, vamos lá. Do que se trata a notícia apresentada? Primeira parte, a notícia mostra a postura do governo canadense de aceitar imigrantes em seu território. Primeira parte é isso. Ela mostra que o Canadá aceita imigrantes. Segunda parte, por que o governo canadense incentiva a imigração no país? Porque vê com bons olhos a mão de obra qualificada, é bom que coloque aí mão de obra qualificada, dos imigrantes para a sua economia em razão da falta de mão de obra no país. Então, o governo vê com bons olhos os imigrantes que vão para lá para ocupar ou para suprir a falta de mão de obra e que seja qualificada. A C, eu estava pedindo para que vocês fizessem uma pesquisa e aí depende de cada pesquisa ou da pesquisa que cada um fez. E está falando sobre o óleo adulto instalado entre Canadá e Estados Unidos. É para você relacionar aí qual o impacto disso e deixar escrito no seu caderno que, numa atividade que possa pedir isso, você já tenha pesquisado, já está separado. Até se for uma atividade avaliativa, que a gente está usando aí como, para somar pontos de prova. Então, já deixa separado, faça a sua pesquisa, vê qual o impacto que isso vai gerar. Esse óleo adulto entre Canadá e Estados Unidos. E pede também para você verificar, conseguir fazer uma pesquisa, desde que seja uma pesquisa em sites confiáveis, procura verificar os sites mais sérios. e verificar qual é a atitude, qual a opinião da população canadense em relação a esse óleo adulto. Ok? E aí vocês passam para o caderno e aguardem, caso causar mais para frente, vocês já tenham separado. Vamos agora para o módulo 4. O módulo 4, ele inicia tratando aí da questão da África, vai tratar da diversidade e contraste. Vai falar também sobre a economia e meio ambiente. A gente tem dois capítulos no módulo 4. O 7 primeiro, essa diversidade e o contraste. A gente vai falar de algumas coisas agora, fazendo a introdução. E o capítulo 8 vai estar falando sobre economia e meio ambiente. Vou compartilhar a tela aqui para a gente poder visualizar. A primeira coisa que a gente precisa saber. A gente está falando de um continente que é formado por 53, 54 países ao todo. E 54 territórios. E todos esses países, eles têm a principal divisão deles. O principal é saber que ele é formado por essa quantidade toda de países. Lembrar que é um continente. Às vezes, apesar de ser uma informação simples, às vezes isso passa direto. E as pessoas esquecem que quando a gente fala África, a gente está citando aí um continente desse tamanho, com toda essa quantidade de países. E um continente que é caracterizado aí, conhecido como o continente dos negros. Mas, sabendo que não existe só essa porção, ele tem a principal divisão do continente. Essa é a primeira característica que a gente pode ver no continente africano. É que ele é dividido em duas grandes porções. Entre elas, ele tem uma outra forma de regionalização. Mais à frente, a gente vai ver isso. Mas a principal forma de dividir é entre a parte saariana e a parte subsaariana. Chamada também de África do Norte. E a gente não é bom usar a expressão África do Sul, porque existe um país que tem esse nome, África do Sul. Então, se você falar África do Sul, você vai estar se referindo a um país. E a gente está falando aí da regionalização, ou seja, da divisão de duas grandes porções da África. Então, você pode usar a expressão África saariana, que é a África que está aí no mapa de cinza, e a África subsaariana, que é a que está de amarelo. E essa África saariana, que está escrita aí no mapa como África do Norte, é a África onde predomina a população branca. A maior parte dos países é predominantemente ocupado pela população branca, de origem árabe, que tem origem aí com esse grupo étnico, que vem principalmente do Oriente Médio, que está aí do lado da África. Em outro mapa, a gente vai conseguir perceber. E formado aí por Egito, Líbia, Argélia, Tunísia, Marrocos e Saara Ocidental. Isso aí são os países que têm a maior parte da população branca, de origem árabe, e que na sua maior parte tem a influência do povo da religião muçulmana. E a gente tem essa porção amarela, que é predominantemente formada por países que são ocupados pela população negra, e vocês veem que é a maior parte. Justamente próximo a essa divisão entre África negra e África branca, a gente tem o deserto do Saara, que é uma característica importante, que a gente vai estar vendo no próximo mapa, que o livro, no módulo 4, ele começa falando sobre as características físicas do continente africano, e a gente vai ver algumas dessas características. Bom, como eu falei, uma das coisas que se fala muito do continente africano são os desertos, principalmente o deserto do Saara, que é o deserto mais extenso do mundo. Então, a gente tem aí o deserto do Saara, e tem outros dois desertos ali embaixo, destacando só para a gente ter uma ideia de algumas características físicas do continente africano. Tem o deserto da Namíbia, e tem o deserto do Kalahari. O deserto do Saara, que é o maior, ele se estende do lado oeste até o lado leste do continente, e é conhecido aí como o maior deserto do mundo. Para que se fique bem claro, é o maior deserto quente. A gente tem áreas como o Polo Norte, onde tem o Ártico, e temos a Antártida também, que são áreas que também são consideradas desertos, só que são geladas. São áreas com outra característica climática. Mas como o deserto quente, o que a gente está acostumado a pensar, o que a gente está acostumado a ouvir, o deserto do Saara é o maior e o mais extenso do mundo. E a gente tem, mais ao sul do continente africano, esses dois outros desertos, Namíbia e Kalahari. A gente está percebendo aí do lado dos mapas, vou passar a setinha aqui para vocês visualizarem, que a gente tem essas correntes marítimas aqui, essa linha vermelha, que é uma corrente quente, como está aqui embaixo na legenda, e essas linhas azuis aqui, a setinha azul, que é a corrente fria, como está aqui na legenda embaixo. Então, esses desertos aqui, o Namíbia e Kalahari, eles estão influenciados por essa corrente fria, que passa aqui no lado sudoeste do continente africano. Essa corrente fria, ela faz com que não tenha evaporação de água. E, devido a todo o movimento, toda a característica dela, toda a influência dela, faz com que o vento que chega até essa região aí, o lado sudoeste do continente africano, os ventos cheguem aí secos. E aí, isso acaba influenciando ainda mais na característica do clima árido e desértico, que tem na região. Então, essas são as duas principais referências em relação ao deserto. A gente tem uma outra coisa que eu vou destacar agora, nesse momento, depois a gente entra em outros detalhes. Uma outra característica da parte física. Espera aí que o slide vai passar. Agora foi. Então, essa outra característica marcante aí do continente é o Vale do Rift, uma fenda geológica que tem uma grande parte da extensão do continente. Ela começa em Moçambique, vai até o norte do continente, passando ali pelo Egito, e vai até a Síria, que já é uma região do Oriente Médio. Ou seja, pega uma parte da Ásia, que é outro continente. Então, esse Vale do Rift é bem grande, bem expressivo e de grande referência lá no continente africano. Ele fica mais ou menos nessa direção aqui. Isso aqui está representando o continente africano. É óbvio que aqui está mostrando uma distância exagerada, só para a pessoa para se visualizar, mas não tem toda essa distância, apesar de ter distâncias relevantes. A gente vai ver outro mapa, que mostra ele mais próximo aqui, mas está mostrando a tendência dessa fenda geológica, que pode se transformar em uma separação aqui em parte do continente. Aqui está mostrando o que acontece no local. Tem que visualizar aqui, tentar prestar atenção. Tem um grupo de pessoas aqui. Pelo tamanho das pessoas, você percebe o tamanho e a dimensão da fenda geológica, que chega a ter quilômetros, tanto de profundidade, quanto de distância. Vamos visualizar ela aqui em outro ângulo. Aqui tem ela. Isso aqui é a porção leste do continente africano, que mostra a fenda, como é que ela acontece no continente. Está vendo? No outro slide, estava dimensionando, distanciando bastante, só para visualizar a possibilidade de separar. E aqui está mostrando ela dentro do continente africano. e nesse segundo slide aqui está mostrando a extensão dela com essa marca vermelha. Toda essa porção amarela é o continente africano. E acima da porção amarela, a gente já pega o continente asiático, a partir aqui do Oriente Médio, que é a Arábia Saudita e os outros países aqui dessa porção. E aí o vale do Rift, ou também chamado de Rift Valley, ele se estende aqui até a Síria. Ou seja, pega o continente africano, uma grande parte do continente africano, começa em Moçambique, passa aqui pelo Egito, que é esse país aqui, e vai até a Síria, que está lá no continente asiático. Essas são as principais referências. Só para a gente concluir aqui utilizando o livro. Vou falar mais duas questões relacionadas. Agora vamos para o livro. A gente encerrar. essa aí é a página 358 do livro. A gente vai só visualizar aqui as duas. Essa primeira página, ela vem falando sobre o vale do Rift, que eu destaquei lá. Falando sobre o vale do Rift. E vem mostrando algumas coisas relacionadas ao relevo. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui está mostrando o mapa com as altitudes e os relevos que caracterizam o continente africano. nessa página 358. Essa porção mais escura, de acordo com a legenda aqui, elas são as partes mais altas. E essas porções mais claras, as porções mais claras, são as partes mais baixas. Então a gente percebe que o que predomina no continente africano são de relevos que estão marcando aqui a área no setor. Vamos marcar aqui. Aqui é a parte mais alta, aqui também mais alta e aqui mais alta. E a gente tem o predomínio de as porções mais baixas estão na região do centro da África. O que faz com que alguns dos rios africanos tenham iniciar no relevo, no planalto, numa área mais alta e vai em direção ao centro africano, que são as áreas mais baixas. Isso é uma característica também do continente africano. Os rios acabam começando nas áreas mais elevadas e muitos dos rios no continente africano vão em direção ao interior do continente africano. Isso é uma outra característica que é bom marcar. E a outra coisa que a gente precisa ver vamos para a página 360. Página 360 traz dois mapas importantes também de característica física da África e esses dois mapas estão mostrando as características tanto de clima quanto de vegetação, sabendo e lembrando que a gente já deu uma olhada nesses aspectos, não da África, mas no sentido geral. A gente já falou sobre a questão da vegetação, que ela é um reflexo do clima. Ela vai refletir a relação do clima. Onde tem determinado clima, ele vai influenciar o tipo de vegetação. E a gente percebe aqui que algumas regiões, elas são influenciadas pelo clima tanto que coincide. Não vai coincidir totalmente porque essa região aqui do deserto, você vai ter um clima árido e semiárido. E o tipo de vegetação vai ser diferente também. Uma região com um clima tropical, ele vai ter uma vegetação, uma formação vegetal influenciada uma região de clima tropical, vai ter uma vegetação tropical. Essa aqui é a parte que tem a formação vegetal. clima tropical, percebe aqui, clima tropical, vegetação, isso aqui, savana, influenciada pelo clima tropical. Floresta tropical e equatorial, próximo aonde passa Equador, isso aqui é o verdinho. Vou mudar a cor aqui para vocês visualizarem melhor. esse verdinho aqui, floresta tropical e equatorial, influenciado pelo clima equatorial. A principal formação vegetal da África é essa vegetação aqui, vocês veem que estão estendidas aqui por uma grande parte, que é a savana. A maior parte do território africano está entre os trópicos, trópico de câncer, trópico de capricórnio, que são essas linhas imaginárias aqui, uma aqui embaixo, a outra aqui em cima. Então, a maior parte do continente está entre os trópicos, por isso que o que predomina no continente africano é o clima tropical. Então, o clima tropical vai se influenciar a savana. Então, a vegetação típica e característica da região africana, do continente africano, é uma formação vegetal que a gente também tem no Brasil, só que no Brasil a gente chama de cerrado, formada por árvore de pequeno e médio porte, que normalmente apresenta galhos e troncos retorcidos. E a atividade que tem para vocês fazerem vai ficar a atividade da página 362 e a gente corrige na próxima aula. Ok? Boa aula para vocês e até a próxima! Tchau!